Votem em mim no prêmio iBest, por favor. Só voto uma única vez e eu estou concorrendo a streamer do ano e eu queria muito o votinho de vocês. É só abrir o link e logar com uma conta, dar o voto e acabou. Voto uma única vez e é isso. Agora que eu já mendiguei... Sassagueou! Depois tu conta como foi a experiência do horário virado. Fih. Nossa, é verdade, precisa de algum documento especial para viajar com a medicação do TDH? Quer falar, o remédio do TDH não deixa eu dormir, mas eu não sei se eu posso viajar com o remédio do TDH, dependendo do lugar. Deve poder, mas será que eu tenho que levar algum documento? Você pergunta isso, Issa, se tem que levar um documento? A receita? Então, mas é que a receita de remédio de tarja preta ela é recolhida quando você compra. Eu não fico com nem cópia, que é a receita amarela, é aquela de talão. Então, ela não tem... Eu não fico com cópia. Tarja preta você não fica nem com a de papelzinho. O antidepressivo sim, mas o remédio do TDH não. Se você quiser fazer uma lista de dúvidas e na segunda eu já vejo tudo, eu acho que sim, Issa. Eu vi que vacina não precisa, visto se você vai ficar lá por um tempo de três meses, não precisa. No caso, vou ficar cinco dias. Provavelmente vai ser mais essa questão de medicamento, para saber o que pode levar. Porque, por exemplo, vamos supor, nos Estados Unidos eles não vendem de pirona. Eu não sei como é para levar, vamos supor, de pirona para lá, se você quer levar do Brasil, por exemplo. Mas eles não têm de pirona lá. E é tipo, o de pirona é um medicamento aleatório, que vende em farmácia aqui. Talvez o Tarja Preta seja ainda mais problema. Tem que ter um relatório com as medicações que você faz uso contínuo, assinada pelo seu médico. Ah, então é isso. Então é isso. Então é isso. E o que que eles tomam? Aí que tá, né? Os caras não têm de pirona, vai tomar o quê? Lá eles sentem dor e eles tomam codeína. Morfina na veia. Deu dor de estômago? Morfina na veia. Tropicô torceu o tornozelo? Morfina na veia. Pior que eu fiz a piada, mas lá não é piada o lance da galera viciada em opióide, não, mano. A galera é viciadaça em opióide. Tipo assim, o lance de eles terem tantas pessoas dependentes químicas de opióides é porque opióides são receitados muito frequentemente e as pessoas consomem muito pra dores simples. Dores simples que a de pirona trataria, mas eles não permitem a de pirona lá. Tá indo, tá abrindo os mais escraxas. Tudo pra dor é com tilenol. É, porque tilenol é paracetamol, né? Mas por que que não permitem? Eu li esses tempos que tem um lance que a de pirona foi feito tipo uns testes com ela e se alguém, mano, sei lá, tomasse cinco cartelas de uma vez só, tinha problema de acontecer não sei o que com o rim e com o fígado e etc. Era tipo em doses super altas e super contínuas. Só que aí que tá, se você fizer isso com um paracetamol, também acontece se você fizer isso com ibuprofeno, também acontece se você fizer isso com qualquer remédio vai acontecer, tá ligado? Só que teve algum teste que foi feito com de pirona que apresentava problema de fígado, de rim e etc., dependendo do tipo de consumo excessivo e contínuo. E aí eu falei, ah, mano, no fim das contas parece só uma desculpa porque é um remédio barato, de fácil acesso, deixa eu tirar a música que eu tô ficando muito confusa. É, é um remédio barato de fácil acesso e tudo mais e provavelmente a indústria farmacêutica não curte muito e fica por aí, tá ligado? Mas tipo assim, era um lance de tipo se você ingerisse muito com muita frequência, já se hidratou? Eu tenho água aqui e eu tô tomando um suquinho de limão também. Eu vou tomar o suco de limão primeiro pra ele não ficar quente e aí depois eu vou pra água que tá na garrafinha térmica. Mas então, era isso, tipo, aí eu não sei dizer qual foi o resultado exato da pesquisa, tá? Fora que eu li em site, eu não li nenhum artigo científico nem nada, mas o lance pelo que eu tinha entendido, minha interpretação foi que era isso, que consumo em excesso e a longo prazo podia causar problema de rim, problema de fígado, blá blá blá, aí só falaram, ah, vamos, vamos, proibir. Só que tem um ponto nisso, de pirona não é pra consumo a longo prazo também, você não vai ficar, tipo assim, três meses tomando de pirona todo dia, tá ligado? A menos que o médico recomende, você não vai fazer isso, porque você não é louco. A menos que você tenha, tipo, um problema, sei lá, de uma enxaqueca de um negócio específico que, sei lá, só de pirona ajuda a aliviar e tudo mais e com, é, recomendação médica, beleza. Mas, pô, você não vai fazer isso só porque sim, tá ligado? Tomar todo santo dia, o tempo todo, toda hora. Ó a rolinha. Na real, de pirona tem alguns pequenos casos que a pessoa tem uma reação que pode levar ela a se desfalecer, levando isso em consideração e mais ainda que a indústria farmacêutica lá é forte, agregou mais pra isso. Toda hora um burrinho fodido. É o burrinho do meão, será? É, mas então, é... pergunta de leigo, mas qualquer remédio não tem risco de te causar reação adversa? Desde alergias, obviamente, até outros tipos de reações no geral. Porque assim, é... quando eu tô, sei lá, com dor de cabeça, por exemplo, eu sinto que trabalha melhor pra mim tomar paracetamol, aquele que tem paracetamol com cafeína junto, que ele é o pra dor de cabeça. Só que se eu não tenho e eu tomo de pirona, tipo, uma grama de de pirona, ele resolve numa eficiência diferente. só que se eu tô com dor muscular, paracetamol não faz nada. É de pirona pra dor muscular certo, assim. Se eu tô com dor muscular forte, porque, enfim, aconteceu alguma coisa específica, mano, de pirona é o rolê, tá ligado? Então, tipo, eu uso medicamento só pra situações muito específicas e, assim, depende da situação, eu uso um diferente. Só que se eu tivesse alergia a paracetamol, por exemplo, eu poderia usar de pirona e era isso. Se eu tivesse alergia a hipoprofeno, é a mesma coisa, tá ligado? De pirona dá problema no fígado com o tempo. Mas é, foi isso que eu falei, você não vai tomar todo dia, senão você logicamente vai ter um problema. Só que paracetamol também vai te dar problema no fígado ao longo do tempo, se você tomar todo santo dia. Porque o seu corpo vai ter que processar um medicamento todo santo dia. E a amoxilina? Não, a amoxilina é antibiótico, é outro rolê, tem nada a ver o cu com as calças. A amoxilina não serve pra essas coisas, não. A gente tá falando de remédio pra dor, pra febre, essas coisas. Amoxilina é um remédio que só se toma com receita médica e recomendação e toma durante os dias recomendados e depois não toma mais. Senão as bactérias do seu corpo podem ficar resistentes ao medicamento. Amoxicilina, isso? Falei errado. Amoxicilina. Eu não sei por que que eu sempre falei amoxicilina. É, amoxicilina, isso aí. Curso de farmácia de graça aqui. Pô, sei lá, eu só sei como os remédios funcionam. Mano, tem um burro amarrado em tudo que é lugar. Júnior, o bartender. Como assim? Não é amoxicilina? Ai, não sei. É amoxicilina ou é amoxicilina? Júnior, o bartender. Fala, seu bira! Como que tamo? Se recuperou, minha filha, tudo bom? Tô tudo bem. Se recuperou das costas que tava cansada, meio ruimzinha? Depois daquela descida de carrinho de rolimã, né? Um fiote de cavalo. Eu vi o Júnior, o bartender. Bonitinho. Mas não é o fiote de cavalo. É o fiote de cavalo? Não era, não. É um jegue. Ele é o estagiário. Subiu no meu balcão. Tive que contratar. Bonitinho. Ó, fofinho, fofinho. Ficou bonitinho ele aí, bira. E é bom que ele ainda faz a segurança do local, né? Quando não tá atendendo. Múltiplas funções. Seu bira. Espero que o senhor tenha ficado muito feliz com a mesa de sinuca. A gente se esforçou muito pra adquirir uma pro senhor. Eu adorei, ela sempre quis uma. Então, teve... Eu uni o útil ao agradável. O seu Gomes falou que gostava muito de bolinha de gude. Aí eu falei pra ele, pô, sinuca é um pouquinho maior. Aí eu já tinha falado pro senhor que ia tentar arranjar uma sinuca. Já vi que ele conseguia deixar você e o Gomes felizes numa só. Bolinha de gude. Que saudade. Então, eu não vi bolinha de gude aqui por Valigma, mas pelo menos, ó, é uma bolinha de gude grande. Que joga com o taco. É parecido, né? Mesma coisa, mas é parecido. Eu jogava muito sinuca quando era mais novo. Ô, seu Bira. Carrinho de rolimã, bola de gude, sinuca. Agora eu tô com artrose. Mas, ó, desde aquela estalada que eu dei nas tuas costas, você tá andando mais retinho. Fiquei feliz. De vez em quando tem que dar uma estaladinha, só que tem que fazer com cuidado que pode dar uma prensada num nervo aí. Uh, quiropraxia, é... É tipo isso, eu não sou formada, então não posso dizer que era quiropraxia. Foi só uma estaladinha. Isso aí no Google... No Google? É, então. Só que pra fazer quiropraxia tem que ser formada, tem que ser fisioterapeuta e tal. Eu não sou, mas... Mas fiz mesmo assim. Me dá ainda bem que o senhor não morreu. Vai que eu torço o seu pescoço, o senhor... O senhor morre. Vaso ruim não quebra. Mas você não é vaso ruim, seu Bira. Vaso ruim nada, seu Bira. Nada. Ô, seu Bira, você com essa lanterninha na mão me lembra uma cena muito boa ontem. Nós foi explodir um lugar com uma bomba nuclear e estava seu Gomes lá longe segurando a lanterninha na mão esperando pra ver os corpos pra ele enterrar. Parece um encosto. Ai, tadinho, uai. Ele estava se preparando, uai. Se preparando caso algo viesse a acontecer, algo perigoso. Ele ficou assim. Ele estava olhando de longe só esperando pra fazer a coleta. Mas no fim das contas, pelo menos a explosão que eu estive envolvida foi em vão. Mas eu ouvi rumores de que pode ter acontecido mais coisas por aí. Uai, mas então não explodiu nada? Então, vamos sentar aqui, seu Bira. Longa conversa. O senhor lembra quando a gente conversou sobre a Bia Halx? Então, meio que nós encontrou ela pelas redondezas. Não aqui em Valigmas, assim, no meio, sabe? Mas pelas redondezas. os fantasmas estão cada dia mais ativos, né? A porta está ruim ficar abrindo sozinha e tem que tomar. Acontece, acontece. E aí, nós encontrou ela ali pelas redondezas, né? Que ela foi exilada daqui, mas mais ou menos. Tomei uns três sustos com ela. Já tomei uns dois, porque foi o segundo que eu tomei com ela. E aí, então, nós encontrou um lugarzinho que ela montou meio longinho daqui um pouco, assim. E aí, né? Falei, oxe, o que que Bia Halx tá fazendo aqui? Tudo mais. mas eu tentei bater um papo com ela. Ela é muito grosseira, Celbira. Ela tem isso de ficar vagando por aí. Ela é muito grosseira. Eu não sabia que ela era tanto. Me faz entender um pouco porque tem um pessoal que não gosta dela. Imagina, assim, que ela deve ter uma carga emocional muito grande, né? E tudo mais, mas... que o senhor falou, né? Que não achava ela de todo ruim, mas... Nossa, ela é meio ruim hoje em dia, hein? Ela causava demais aqui, minha filha. Eu imagino, eu imagino. Mas comigo foi assim, foi uma questão mais de grosseria verbal mesmo, sabe? Me chamou de analfabeta e tudo. Passei tempos difíceis na mão da Bia. Falou do meu analfabetismo sem mais nem menos. Só porque sim, avacalhou comigo. Bela placa vazia, Celbira. Oxe! Tava vazia pra mim, pelo menos. Rivalidade feminina isso. Ah, mas não, 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 não. Não era isso, não. Foi assim, foi uma grosseria mais... Digamos que por partes eu mereci. Por partes, por partes eu mereci a grosseria que ela me direcionou. Mas daí, Celbira, a gente começou a achar que ela tá grosseira demais e a gente foi lá na casa dela e explodiu uma bomba nuclear debaixo. Só pra ver. Se parava um pouco a grosseria. Justo! Mas daí, ela aparentemente, ela tem várias habilidades que a casa dela não explodiu. Vai que ela jogou uma toalhinha em cima da bomba antes de explodir, né? Segurou toda a explosão. A gente apertou o botão, esperou a bomba estourar. Estourou, foi nada. Ela tem uns feitos esquisitos. E aí, Celbira, a gente descobriu que ela é mais esquisitinha do que parece, né? E... Mas ela me falou, ela me falou um negocinho, Celbira, que eu queria perguntar pro senhor se o senhor já ouviu falar. Ela me falou que uma outra pessoa que por aqui vivia, não sei se é aqui em Valig, que é uma das redondezas, mas o nome dele era Moa, também foi exilado daqui, tipo ela, assim. O senhor já soube disso alguma vez? Já ouviu essa história alguma vez? Conheceu o menino em algum momento? Moa, conheço um outro dono de um bar chamado Moe. Não, não, não. Era M-O-A-H, sabe? Tipo, Moa. Esse aí eu não lembro, cachola tá ruim. Não, não, não. Não tem problema não, Celbira. Eu perguntei mais porque ela me comentou esse negócio, né, de ter sido exilado. Achei estranho. Porque eu não sabia que mais pessoas tinham passado por essa experiência de serem exiladas, mas ela me jurou de pé junto que sim. Que ele foi exilado também. eu não lembro direito dessa época. Oh, mas acredito que houveram mais. Então, eu também acho que sim, Bira. Porque ela, quando ela falou desse fato dele ter sido exilado também, ela não falou como se fosse uma grande novidade, assim, como se não tivesse sido só ele e ela, sabe? E aí eu, eu fiquei com esse negócio aí de, será que é um hábito comum do prefeito ou de quem quer que seja responsável por mandar a galera embora seja um hábito meio comum de acontecer porque coisinha meio chata, né, exilar as pessoas, assim. Eu lembro bem dela, não tenho certeza do resto. Faz sentido, faz sentido. Ela botava fogo na casa do seu Lúcio direto. Quem era seu Lúcio? Conheci seu Lúcio, não. Falei era, né, como se tivesse morrido. Mas perdão. Ele foi embora depois da quinta vez. Entendi, entendi, faz sentido também. faz sentido. Ô, seu Bira, mas tem uma pergunta que não sei se o senhor vai saber responder, né, mas se o senhor tá aqui faz tempo talvez saiba. É... O que é que a fábrica fornece pra vocês aqui na cidade? São muitas coisas ou é uma coisa específica? Eu acho que eu não fiz essa pergunta pra ninguém. Uma puta pergunta importante, né, perguntar o que é a fábrica produz, o que é a fábrica fabrica. mas eu tenho a impressão de que essa pergunta é importantíssima, não tenho certeza se eu fiz. Eu nem sei, fia, não tenho muito interesse em coisa tecnológica. Só google. meu gosto é de domar, boi. Ih, jegue, jumento. Se bem que esse aí não foi domado, né, ele veio perfeito. Já o Júnior, o Júnior já chegou competente, já, estudado. Mas então, não? Foi necessário uma... Não foi necessário domar ele, seu Bira? Fiquei lançar ele três vezes, ô. Ô, seu Bira, deixa eu te perguntar como é que tá aquele lance lá do Instagram que você tava falando com uma senhora. Foi pra frente isso aí? A senhora lá de Carapicuíba comprei as passagens pra visitar ela. Sério, seu Bira? Pra quando? Quando você vai? Eita, Bira. Uhul. Tá em casa, não lembro a data não. Nath, eu te perguntei, precisa ver os dias que o bar vai ficar fechado também? Fechado nada, né, vai ter o Júnior. O Júnior trabalha, não tem problema não. O Bira, namorador. É pouco tempo, vou ver se não é catfish. Ô, seu Bira, pra quem não curte muito as tecnologias, até que o senhor Cléuvis me ensinou. Ah, tá. Ia falar, o senhor até que conhece as gírias dos jovens. Mas é isso aí, Bira, tá certo? Não vai cair em golpe? Vai que seja uma pessoa tentando roubar seu bar? Ele disse pra eu ter cuidado com essas coisas. É, tem que ter cuidado com essas coisas aí, exatamente. Vai que é uma pessoa interesseira querendo roubar seu bar, querendo fazer maldade com o senhor. Tá certo, Cléuvis? Falaram também pra não jogar aquele jogo do... Aquele jogo do... Como é? O jogo do tigrinho? Não é? O jogo do tigrinho? E seu Bira, tem que tomar cuidado, ó, porque se ouve o jogo do tigrinho, você vai pensar o quê, né? O senhor vai pensar no jogo do bicho, um negocinho, mas não é não. Não é o mesmo bicho, não. Não é do... O tigrinho, seu Bira, ele é muito perigoso. Até o jogo do bicho deve ser mais seguro que o jogo do tigrinho. Ganhei 500 real no jogo do bicho uma vez. Então, seu Bira, o que que acontece? No jogo do tigrinho, você pode botar vários real, apostar várias, várias vezes e você vai perder em todas, seu Bira, todas. Todas, 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 todas. Todas as vezes, todas. Aí não vale a pena, exatamente. Sabe o que que vale mais a pena, seu Bira? Não é fazer uma competição de sinuquinha valendo 50. Não eu e tu, que eu sou péssima, mas a gente incentivar as pessoas ali numa sinuquinha 50. Sabe por que? Também, se eu perder, eu não tenho como pagar. Sabe por que? Porque o prefeito atrasou meu salário. Eu participo, mas tô enferrujado. Ih, seu Bira, tenho certeza que o senhor vai ser um dos melhores junto com o seu Gomes. Seu Gomes jogar bolinha de gude também, certeza que vai mandar benzão na sinuquinha. Gomes tá me seguindo às vezes. Oxe! Parece urubu. Então, que isso? Tá esperando... Seu Gomes tá esperando pra ver quem cai primeiro, uai? Que negócio, hein? Oba! Ele me olha com a pá na mão bem assim. Então, seu Gomes tá esperando você cair duro, seu Bira. Que isso? Que coisa terrível. Batada. Oxe, o que você faria se o coveiro ficasse te seguindo o tempo todo esperando a sua morte? Sua fatídica morte? Mataria ele. Não, não, brincadeira. Eu não sei. Eu ficaria assustada. Você... É perigoso, né? Ele tá te seguindo? Ele tá te seguindo? É, ele falou que às vezes o Gomes fica olhando assim com o zoião arregalado de longe, assim. com a pá na mão, sabe? É meio... E aí? Vai cair, não? O Gomes só tá esperando. É, mas então, seu Bira, quando nós foi estourar a bomba nuclear ontem, tava seu Gomes lá com a... com a... com a... com a lanterninha na mão, assim, olhando de longe. Bem de longe. Tem coisa? Eu tomaria cuidado, viu? Começa a andar com uma... com uma goca, não, assim, pro meio. Qualquer coisa. Ah, seu Bira não precisa... Ô, seu Bira, é verdade, calma aí, eu tenho um negócio muito importante pra falar pra tu. Senta de volta aí. Senta aí também, choque, deixa eu deixar o do meio aqui pra tu. Senta no meio, seu Bira, senta no meio, seu Bira. É, pode ser também. Aí. Então, seu Bira, é o seguinte, o senhor vai ter que andar com... coisa de... de prata, espada de prata, faca de prata, coisa de prata. Ah, já te falaram, já? Te falaram por que ou só te deram o armamento? É um talhar de prata? É, vai me dizer que o senhor é só talhar de prata aqui no bar. Prata. Prata, é, tem que andar com coisa de prata. Tão me falando que o Gomes tá vendendo fiotinho. Não, não, não é isso não, seu Bira. A gente já tem um lambizame adulto na cidade. Tô nem brincando com o senhor, seu Bira, não tô... Você lembra aquele dia que nós tava aqui bebendo com o senhor e a gente ouviu um... Era isso aí, era o lambizame mesmo. E o lambizame é um homem adulto já. Não vou te falar quem é o cidadão pro senhor não ficar com medo dele. Ô porta desgraçada. Cadê o negócio? Cadê? Cadê? Quem tá aí? Quem tá aí? Cuidado, hein? Essa porta abre e fecha toda hora. Pede pumbuca de farinha. É, farinha na pumbuca, né? Mas então, tem um cidadão aí que tá andando que tá de vez em quando se transformando, ficando bem peludo e vando e ele não lembra quando ele faz as coisas. Quem que ele ataca, o que que acontece. tanto que a gente não sabe até agora se alguém morreu ou não. Da última vez que ele se transformou, não tem ideia, vou pedir uns fiotinhos pra treinar. Tá maluco, seu Bira? Porra! Seu Bira, o senhor tem que pegar esse estalher de prata. Fiotinho de lambezame? Fiotinho. Amanso boi bravo, lambezame é fácil. Ou seu Bira. Ah, eu concordo com ele. Eu não duvido do potencial do seu Bira, mas é que, seu Bira, a sua coluna não acompanha a sua coragem, seu Bira. Infelizmente. Vai deixar ela falar assim, seu Bira? Ou não, mas não é no desrespeito. é que a coluna realmente... É, você tem um ponto. É, não. Não é no desrespeito, não. É pensando na saúde do senhor. Ô, porra! Capeta, caralho, sai! Demônio! Onde que tá essa merda? É... Eu vou buscar, inclusive eu fiz a pastinha pra sua costa. Eu vou buscar rapidinho e já volto. Vou correndo, hein? Vou pegar a pastinha. Ô, seu Bira, toma cuidado que outro dia eu fumei a pastinha. Outro dia eu fumei a pastinha, seu Bira. foi maluquice, viu? É boa a pastinha da menina. Mas, rapaz, exato. É pra fumar? Não, eu acho que ela vai passar nas suas costas. Mas, peraí, seu Bira, ainda tem um restinho aqui, ó, peraí. Aqui, ó, pro senhor dar uma testada. O senhor que é um homem vivido já deve até saber do que eu tô falando, seu Bira. Eita! Nossa, seu Bira! Ô, seu Bira! Ô, seu Bira! Cala lá! Cala lá, seu Bira! Precisa tomar mãozinha? Nossa, seu Bira! Eita! Eu vi! Ah, não, droga, o Klebs também viu. Eu não acredito, os dois viram agora. Eu vi o Lamizami! Ufa, menos mal, menos mal. Ai, menos mal, seu Bira, porque o Klebs, quando ele fumou, ele viu o Gnomo. Foi difícil. Gente, eu trouxe, ó. Ó. Eu já dei pastinha pra ele, já, show. Vamos ver essa pastinha. É canela de velho, essa aqui. Toma. Canela de velho. Ih, essa é diferente, hein? Essa é pras costas mesmo. Vai melhorar, amém? Assim você vai conseguir domar todos os homens. Putz, show, que tem um problema, ele tá... Ah, que beleza, vou passar nos pés. Tem um problema, ele acabou de dar uma fumada no meu cachimbo. Não, depois você passa na costinha e nos pés. Mais tarde, ela é a facada. Mas como que o seu Bira vai passar nas costinhas? Como é que você vai viajar já, seu Bira? Como é que sai esse lance aí? Tô vendo os passarinhos laranjos ali. Passarinhos? Ô, meu Deus do céu. Pô, tá bem melhor que o Klebs que saiu correndo atrás de Gnomo, hein? Bem melhor. É que o seu Bira já tem a voz da experiência, né? Na época, a gente comia umas umas frôs. Umas frôs. Umas frôs, que parecem um guarda-chuvinha, né? Parecia, é. Tô sabendo, Badi, que ele conheceu uma moça, uma senhora. Soube, soube. Disse que comprou as passagens já. Foi no Instagram, eu acho. Foi esse Brook, Instagram? Ele tá... Ele vai lá ver se não é catfish, ele falou. Vai ter que lavar com a cara picuíba ver se não é catfish. É a Claudete. Ah, ele viu no Instagram, mas falei no Face. Ele viu no Instagram, mas eu vi no Face. Começou com ela no Face. Esse tragan. Bonitinho. É, como por as passagens já, Choke. Viver, meu amor. É isso, Seu Bira. É isso aí. Após o seu mandio, Seu Bira. Também tô atrás de um amor, Seu Bira. Tô sentindo muito sozinha. Namorar com a chassa faz mal. Faz mal mesmo, Seu Bira. Tá certo. Eu vi um sapo lá perto de casa, Choke. Se você quiser, eu apresento. o nome dele era Pepe. Pepe? É. Tava lá perto de casa esses dias. Opa. Mandar meu número pra ele. Eu acho que ele não sabia usar celular, não. Todos os sons que ele emitia não eram legíveis. É que eu sou analfabeta também, tem isso. É um dia bom todo mundo encontrando o amor. Hoje é um dia bom, Seu Bira. Sexta-feira. Já já a galera sai do expediente. Hoje é sexta-feira 13, Seu Bira. Que perigo. Será que eu cheguei de lula feia? Lula feia? Não vou falar um negócio desse. Não, calma lá, calma lá, calma lá. Não vou falar um negócio desse. É, tem que, tem que, tem que, tem que dar. Calma lá, calma lá. Me faz lembrar do dia que eu namoro uma menina. conto mais, conto mais. Aconteceu isso aqui com você, ó? Ah, não. O que que aconteceu com o Seu Bira? Conta pra nós. Nossa, eu, você falou, era a Lucinda, mas ela precisou cuidar da mãe e foi embora. Ô, Seu Bira, vocês não continuaram se falando por carta, correio, celular, nada? Perdemos contato. Vem que eu correi de valia, que mas deve ser meio devagarzinho, né? Eu não lembrava o adereço dela. Ah, tadinho. Nossa, que triste agora. Mas, Seu Bira, você já, você já levou chifre alguma vez? Mas agora tem uma senhora. Só teve história feliz, como é que foi? Seu Bira, bonitão desse jeito, deve ter sido um jovem muito mais bonito ainda, nunca que levou chifre. Só de gado bravo, que passou. Só de gado bravo, exatamente, Seu Bira. Seu Bira, você tá conservadão demais, viu? Tem que ter postura. É, a postura do senhor voltou recentemente, né? Não, mas com a pastinha que eu te dei vai ficar bem melhor, Seu Bira, você vai conseguir até correr, tô te falando. não vai mais precisar de colar cervical pra descer de carrinho de rolimã. Joga sinuquinha. É, então, show, que nós temos a sinuca pra estrear, tava falando pro Seu Bira pra fazer uma competição, o vencedor ganha cinquentão de todo mundo que perdeu. Ô, louca, bora, hein? Eu adoro apostar, eu adoro apostar, eu adoro apostar. pra todo mundo convidar pro meu jogo. Ó, Seu Bira, se ela falar pra tu apostar no Tigrim, lembra do que eu falei, tá? Que ela é das apostas, ela é perigosa, ó. Eu tenho problema, eu tenho que fazer terapia. Pia, tem uma ali, tem? Pois é. Acho que não é da época dele, né, essas paradas, terapia, esse negócio. Ah, nós é a terapia do Seu Bira, Seu Bira vive num bar, a terapia é a conversa todos os dias. Não, que isso, ô. A conversa todos os dias, a fofoca bem contada e bem repassada, Alice tá me fazendo andar por aí às vezes, sério? Nossa, sobre uma fofoca da Alice ontem, tadinho, doente. Pera, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Você não tá sabendo não? Ai, você não tá pra falar então. Ela disse que é exercício, tá certo, tá certo, é exercício mesmo. Que fofoca é essa? O Andy chamou a Alice falando que ia ter uma reunião de todo mundo. Chegou lá, era um encontro com a Alice. Eu soube da Alice também, fofoca brava. Mentira pra mim, isso que ele tá, mas ficou lá no encontro e tal, conversaram, teve música, teve fogos, mas não teve jeito. A Alice deu um fora no Andy, ela disse que ia, ela queria só focar na carreira dela. uma reunião com uma pessoa que só trabalha todos os dias, ela deve ter ficado frustrada também que não era dia de folga dela. Teve um monte de fuxiqueira espiando. não, não, que isso, nem foi falado. Como é que você sabe dessa fofoca então, Choke? Me contaram, um passarinho me contou. Eu falo com os animais, sabia? Nossa, tadinho doante. Você fala com os animais? Você consegue falar com o Au Au? Consigo. E o que ele fala, além de Au Au? Ele fala, falava, ele fala português e cachorros. Ó, pergunta pro Júnior se ele quer trabalhar aqui. O Júnior, vamos ali falar com o Júnior. Oi, Júnior. Você não quer, assim, ele não, eu acho que ele, deve estar um pouco chateado pra eu estar amarrado, mas, 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 Júnior, você quer trabalhar aqui com o seu Bira? Ele é legal, ele é um senhorzinho muito amável, vai te dar salário, em dia, comida. Fala, Júnior. É que se ele ficar solto, ele sobe no balcão. É que ele não sabe, é que ele é muito grande, né? Ô, Júnior. Eita porra, Júnior. Júnior bartender. Ô, Seu Bira, pergunta muito importante. Ele falou que vai pensar, hein? Eita que o meu estômago latiu. Olha só, bateu, bateu a fome. Acredita? Meu estômago fala cachorris, show que você consegue traduzir, quando fizer o som. E os trem para comer, se você quiser. Eu aceito, se eu Bira, às vezes, eu passo fome. Eita, como o lati. Falou o quê? Falou o quê, show? Você está falando que está com fome, hein? Pior que deve estar mesmo. Não, está ainda não, mãe. que isso? O bartender. Ô, Seu Bira, muito obrigada. Que bonito. É vegano, né, Seu Bira, que eu sou vegana. Ô, bonito, hein? Eu acho que esse aqui tem peperoni, tem não? O meu tem. Eu só como carne vegana. Peperoni vegano. Queijo de soja? Queijo de soja, está bom. É, então o climinha é bom para sexta-feira. Ô, ah, foi você que susto. Foi, estava comemorando. Eu acho, o eu acho depois que você comeu é foda, né? Seu Bira, não faça isso. Ah, aqui você guarda coisas, né? Mas tá legal. É uma sexta-feira tranquila até. Tá bacana. Tá só vendo aqui a geladeira. Ô, você falou que é sexta-feira 13. É, e a luz é cheia, eu acho que hoje. Você acha que a luz é cheia hoje? Tô sentindo. Ô, Seu Bira, pega os talher de prata, hein? Carregar alho é pra vampiro, né? O que que usa pra lambizame? O que que usa pra lambizame além de... Sexta-feira 13, é por isso que a porta tá doida. Ai, fala isso não, Bira, fala isso não, peraí. Vou bater na porta, para. Pronto, bati na madeira três vezes, é. Bati três vezes na madeira. Ah, não sei, eu sempre tô ouvindo voz na minha cabeça, não sei se é da sexta-feira 13. Será que é hoje que o lambizame vira lambisgoia? Tenho minha faca de prata, boa pra cortar, bife. É, espero que você tire um bife do lambizame se ele aparecer, Seu Bira. Vou domar ele. A gente vai ver o Seu Bira subindo em cima do lobisomem passeando por aí depois. igual um pincher. Oh, e, e, show, que se aparece o lambizame agora, o que você tem para se defender? Caramba, deixa eu dar uma olhada aqui. E, tem um espelho. Espelho é para vampiro, que vampiro não se vê no espelho, não é assim. se bem que o espelho é bom, vai que você aponta para ele, vai que você aponta para ele, ele vê que está vampiro e fica apavorado e vai embora. Pois é, né? Vampiro não, lambizame. Vampiro é tranquilo, não tem problema com vampiro não. Eu acho que se o lambizame aparecer. ele joga um osso e sai correndo, não é cachorro? Ou sim? Não sei se é cachorro. Eu acho que ele gosta de comer gente, não osso. Ah, ainda bem que eu sou sapo. Nossa, o Bira lascou para nós. Se ele vier aqui, ele vai ignorar ela. Para que você vai chamar o corno do lambizame. eu vou contar a fofoca aqui para ficar só entre nós três. Mas é que o lambizame é o Mike. Mentira, como é que é o Kraft? É, 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 o Mike, o Mike, ele está amaldiçoado. O menino cabelo rosa é que veste verde, cabelo rosa e veste verde. E deixa eu contar para vocês, quem amaldiçoou ele ou pelo menos quem sabia que ele estava amaldiçoado antes mesmo dele fazer a uuuh. Oi, foi a The Hawks? O quê? É, fia, o buraco é lá embaixo, lá embaixãozão. Lá. Ela está conseguindo fazer alguma coisa? Eu só achava que ela era só um fantasma. Ele apareceu aqui mais cedo e deu um susto. Ontem a gente explodiu a casa dela com uma bomba nuclear e você nem sabe o que aconteceu. Meu Deus, ontem eu dormi muito bate na cabeça. Ela mostrou todo o potencial. Falei do lambizame para ele, ele nem disse nada sobre. Então, seu bira, aí que a fofoca esquenta, vou até sentar, aí que a fofoca esquenta. Nós falou para ele, pô, e aí, né? Todo mundo ficou sabendo que eu sei o lambizame, qual que é agora, o que nós vai fazer? Ele falou, eu? Eu nada, eu só tive uma visão de um lobisomem atacando alguém. Aí eu falei, oxe, como assim teve visão? Porque ninguém teve a visão, só ele magicamente teve a visão, né? Aí, nós ficou preocupados, ele falou assim, ah, eu tive a visão, aí eu não sabia se eu era o lambizame, se era eu que estava sendo atacado, se foi no passado, no presente, no futuro. Aí eu falei, hum, deve ter sido no dia que eu e a Kel estavam aqui no bar do Bira que nós ouvimos o Zuivo, então foi no presente. Aí eu falei, quantos dias faz que você viu isso aí? Ele falou, ah, faz uns dois, três dias. Eu falei, pois bem, faz uns dois, três dias que nós ouvimos o Zuivo. E aí agora nós temos certeza que é ele mesmo. Então ele está negando toda essa história. Tá, tá. Será que ele tem consciência, será que ele tem consciência que ele, tipo assim, pelo meu conhecimento de lobisomem, né? Quando a pessoa vira lobisomem, ela perde a consciência dela, de humano, né? É, ele nem sabe, ele nem sabe se ele comi alguém. Ele nem sabe o que ele fez no ano passado, ele vai acordar, pelado. Eu acho que ele não ia estar vendendo filhote de lobisomem não, Bira, até porque se ele estivesse fioce, não sei se ele ia vender. Mas pra ter filhote tem que ter uma esposa? Mas assim, a gente pode, a gente pode lançar uma competição. O primeiro é rasgar a barriguinha dele, tirar os fiote, fica com os fiote, que tal, hein? Competição pra pegar o lobisomem. Aposta? Aposta sim? É, quando ele estiver transformado, o primeiro que perfurar o estômago dele e abrir, leva os fiote, que tal? Ai, que triste que era pra pôr de guarda. Não, mas assim, falando agora de enfiar a espada na barriga, se não enfiar a espada na barriga do lobisomem, quando o Mike volta normal, ele morre? Não, acho que ele morre, eu acho que a gente não pode fazer isso, a gente tem que tirar, sabe o quê? A maldição. Ah, então cancela, cancela, não tá dentro a aposta não, seu Bira, não pode tirar os fiotes do lobisomem não. Senão o Mike vai de Vasco, né, não pode. Se tá maldito, tem que benzer. É, mas como que benze o lobisomem? Esse aqui, esse aqui é mais experiente, Bira. Como que faz com o lobisomem? Eu sei fazer benzadura. Como é que faz isso, Bira? Precisa de quê? Muita fé? Acho que nós vamos ter que fundar uma igreja aqui nesse lugar. Fez a mim de Oliveira no cocô dele, tá novo. No coco, na cabeça, na cabeça do coco. Ai, no coco, ai tá, que se fosse no cocô, ia lá agora, deixava no cocô dele. Que dá, era só passar na casa dele e largar no banheiro, mas era no coco. Antes fosse no cocô, né? Mas pera, cara, calma, os três ramin de Oliveira no coco, é com ele transformado ou com ele normal? Porque se for ele transformado, acho que não dá tempo. Ai não vira benza, vira doidura. Ah, vai ter que ter uma armadilha, amarrar ele, prender as patinhas, dar um jeito de colocar, não é isso, Bira? Lambizame? Você nunca assistiu Crepúsculo? Vai que ele tira a camisa e começa a oivar. Que medo! Que medo, que medo! Bate três vezes com os ramin na cabeça dele. Ah, tu quer fazer essa abagia? Aí, a abagia faz isso, então. É, nele normal eu faço, nele transformado não. Ah, até que você nem tá informado, pô, vai tirar a maldição. Na lua cheia, tá? É só lua cheia que funciona. Ai! Ai, tem que dizer, te binzo e te curo com a bosta do burro. Oi, você tá com o seu celular aí? Tô. Fala pro... Se você não tiver contato do Mike, fala pro grupo que o Mike vim no Bira. Não sei se ele tá ocupado, né, mas... Minha vozinha... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, você foi a vozinha do Bira, tá certo então. Então é isso. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a lua, só por garantia, rapidinho. Cadê a lua? Tá certo, tá certo, tá tudo certo. Tá lua minguante ou crescente, uma das duas, não sei, não dá pra saber se ela tá crescendo ou ir embora. Mas acho que tá... Não, acho que tá crescente. Nossa, se tiver crescente, daqui a pouco é hora, hein? Daqui a pouco cresce, né? Daqui a pouco cresce, exato. Se é minguante, ele vai ficar piquititinho. Piquitinho. Não, tá tudo certo. Vai dar nada não, ó. A lua lá, ó. Cadê a lua? Tá lá, aqui, ó. Lá, ó. Tá tudo tranquilo, não dá nada não. Tá minguante, não é isso? Eu acho que tá... Ih, tá crescente. Ô, meu Deus do céu. Ih, tá crescente, de certeza. Pelo amor de Deus. Ô, a próxima lua vai vir cabulosa, tá? Tá crescente, tá crescente, fi. Próxima lua acabou. Senhor, vou até tomar limonadinha. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente, a gente prende o Mark antes da lua cheia e amarra ele. E aí, ele vai no... Não sei se... Como é que funciona? Eu vou cortar meu cabelo, é bom na lua crescente, cresce tudo. Ô, seu Piracinho artinge o cabelo? É, não tem cabelo branco, não tá grisalinho. Tá um pouquinho grisalinho, mas só um poquitinho, quase de nada. Mal dá pra ver? Tem cabeleireiro aqui, Valigma? Ah, não sei, hein? Eu uso shampoo que deixa bonitão. você usa aquele que tem o jogador de futebol na frente, né? É o... Clemen, do CR7. Esse é bom, né? É o homem limpo. É o Gabigol? É, é aquele shampoo que tem o Gabigol na frente que se chama Limpa Homem. Opa, cai aqui. Se chama Limpa Homem, aquele. É ele mesmo, é ele mesmo, ele usa o Limpa Homem. Bom demais, hein, seu Bira? Ficou bonito seu cabelo mesmo. Mas então... Oxe, mas tem uns sons aqui? Oxe. Não. Mas tá crescente ou tá minguante? Mas será que tá crescente mesmo? Essa lua tá lua. Ou tem outro perigo. É... A Bia Halx consegue deixar à noite se ela quiser. Ela tem esse lance aí. Depois que arrumei a véia, tem que se cuidar. Ô, seu Bira, você não teve essa impressão nesses últimos dias, assim, que às vezes do nada fica à noite? Tipo assim, a gente tá aqui de tarde, daí do nada você olha pra fora e fala, ih, tá à noite? Se ela quiser, ela pode só sempre me deixar de noite e o mais primeiro a vida. Não sai muito daqui, nem percebo. Esse é o Bira... Mas vou deixar aqui também essa fofoca sobre o dia, ó. Às vezes tá dia, assim, aí do nada, pá, tá à noite. Aí você fala, hoje o que aconteceu? Passou rápido o dia e nem tô falando daqueles de ocupados, sabe? Que acontece isso. Não, não, não. Acontece do nada mesmo. Você tá andando assim, você fala, eita. Sabe quando nuvem entra na frente do sol, assim, faz uma sombra grandona? É aquele negócio, horário de verão. Talvez, Elvira, talvez. Olha, é tipo a fumaça de queimada, sabe? Do nada fica escuro. Mas é bom que aqui o ar é puro, né? Não tem muita fumaça de queimada, de problema. Aqui não tem agronegócio, né? Mas tem a fábrica, né? É, é verdade. Mas é na... Tem muita floresta aqui, hein? Tem muita floresta, só não tem... não tem minas. Mas é uma fábrica de tempos em tempos deve soltar uma fumaceira, não? Arzinho com cheiro de pinho, bom demais. Cheirinho... É, tem um cheirinho bom aqui mesmo. Apesar de vir um cheiro de podre do lago ali na frente da prefeitura, ultimamente. Inclusive, Choc, que você teve mais sintomas. Não, falando em podre, quando é que você vai limpar meu banheiro aí? Fia, tá aqui, ó. Você vai coletar lá a mostra também? aqui, eu tirei da tua privada esse aqui. Ah, tu limpou lá? Limpei, limpei. Mentira, limpei nada, esse aqui eu tirei da prefeitura. Bira, ela me deu uma água que tava batizada com alguma coisa, entendeu? Me deu um revestresse na minha barriga, me caguei, me expudim bosta. E aí, meu banheiro ficou inter... Vai tá lá, pobre. Ô, seu Bira, você falou saudade daquele lago quando era limpo. Você lembra quando que o lago era limpo e quando ele ficou sujo? essa dúvida aí, o meu ficou uns três dias. Então, show que eu fiz um teste, eu dei água da... A gente não vai limpar? Tem uma vassoura aí pra eu dar pra ela pra ele limpar lá? Eu dei água da privada do Bira, eu desafiei o Gomes a beber água da privada do Bira, ele bebeu, ele ficou novo, ficou ainda melhor. Faz um tempo já, era limpinho até. Girininho, tinha girininho. Que lindo. Mas faz um tempinho já que tá assim, então, seu Bira? Que coisa, hein? Faz sim, minha filha. Faz desde a época lá que a galera faleceu de dor de barriga? Essa época já tava assim? É, porque você também matava, Gi. Você também matava, Gi. Não, 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 não tentei te matar, fiz pela ciência. Eu te avisei que tinha um risco de vida, um potencial risco de vida. Você disse, claro, é pra ciência, exato. tudo pela ciência. Acho que sim, bem fedorento. É isso, né? Que os humanos são tudo ferrados e nada me afeta. É, eu tenho que fazer... Mas eu tenho que fazer teste no humano, eu precisava fazer no animal, então já tá feito. Ainda não testei jogar água do lago em planta, preciso muito ver isso. E vou fazer um humano beber água do lago. Eu já fiz o seu Gomes, né? Mas é que o seu Gomes usa a máscara e eu acho que a máscara deu uma ajudada. Eu quero testar alguém que não usa a máscara. Ah, o seu Gomes já é... ele tem todo tipo de anticorpo já no corpo dele. Isso, o Gomes ficou bem usado. Tomou água da privada, sentiu, foi nada. as vezes eu acho que o Gomes é imorrível. Tem essas sensações às vezes também. É verdade, né? Imagina o cloveiro morrer, não pode? Seria um péssimo cloveiro. Já vi ele caindo dos penhasco atrás de bicho. E seu Gomes ontem tava do lado do lugar que nós explodimos uma bomba nuclear. Seu Gomes tava só esperando pra ver quais corpos que ele ia enterrar. Reconhecer a floresta com a palma da mão dele. É mesmo, é? Então se eu quiser me enfiar pelos lugares da floresta tudo, quem vai saber me guiar por ali é o Gomes? Ele sabe. Bom saber que ele sabe. Ele sabe. ele sabe muito. Vamos saber, vamos saber que o... Talvez eu peça ajuda do Gomes pra dar uma... Vou falar, me leva num lugar esquisito aí que você acha da floresta. Qualquer um. Só cuidado que ele pode te levar pros lugares que nem eu iria. Seu Bira ontem. Ele é doido. Vou contar outra fofoca então. Deixa eu me sentar aqui. Vou contar mais uma então. Ontem... Hoje tá ótimo. Ontem foi na casa lá, não encontrou aqui nos arredores de Valigma a casa da tal da Bia Haukes, né? Contei pro Kleber, Kleber não me acreditou. Falei, Kleber, tem bruxaria ao redor da casa, e tal, Kleber falou que isso, essas coisas não existem. Ele deu com a língua nos dentes, que ele chegou lá, olhou pra casa, falou, eita, que isso, que que tá acontecendo, que coisa estranha. Foi tentar chegar perto da casa, tinha uma parede, assim, um domo invisível ao redor da casa. Ah, não conseguiu essa casa. É, ele ficou todo assustado. Foi assim que a gente tentou explodir a bomba nuclear, mas não deu muito certo. Mas como você sabe o que é essa casa da Bia? É, ela deu uns gritão com nós. Ah, depois, quando a gente jogou, aí ó, vovó, aqui é fresca pra tu virar. Quando a gente tacou a bomba nuclear na Bia, ela, ela jogou nós pra um canto, falou, boa tentativa de tentar explodir na sua casa. Só com aquela vozinha dela, aquele, boa tentativa tentando explodir minha casa. Na real, ela falou meu acampamento, ela nem falou de casa. E aí, eu comecei a tentar arrancar respostas dela, já que ela parecia a mulher das respostas. Aí, mencionei a tal da Arcânia, né, que falaram lá pra cá e cá, esse nome. Você já ouviu esse nome antes, seu Bira, Arcânia? Você já ouviu esse negócio antes? Arcânia? Arcânia, é, esse nome, Arcânia. 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 Ouvir não, se fosse bebida, eu conhecia. Mas então, ô seu Bira, contexto pra tu, Arcânia é tipo, tipo essa força invisível que o Klebs não botou fé e deu com a língua nos dentes, essa força, essa entidade, qualquer coisa que seja, sabe? Esse negócio aí de poder, ela chama de Arcânia. E aí, eu falei assim, ah, esse é o problema que a gente tá aqui mexendo com Arcânia. Eu falei, o negócio é assim, ela deu uma risada bem alta, falou, mexer com Arcânia, só eu tenho poder. pá, pá, pá. Eu falei, ah lá, duvidou que nós vai, agora achou que eu tenho um objetivo, eu tenho objetivo, eu vou aprender a mexer nesse troço, só pra pegar e soltar. Vai virar bruxa? Eu vou soltar raio na cabeça da Bia Hawks agora, eu vou fazer o que ela fez comigo, não é seu Bira que tem que ser assim? Você falou de rivalidade feminina, pois agora tem o mesmo. Ah, eu adoro rivalidade feminina. Zói por zó, zói por zói, é isso aí, é isso aí seu Bira, é isso aí mesmo. e aí ficou... A Bia nunca falou comigo, ela falou que todo mundo mexe comigo. É que é assim, tem um lance também, você tem que ser bem chato. Esse foi só assim que eu consegui. eu sou bem legal. ela deve ter medo de sapo, pode ser também. Ou ela deve estar esperando pausar o C, vai jogar no caldeirão. Ah, quando é isso, o Guaxini veio me contar um negócio que ela, que ele tava com, ouviu ela falar meu nome, fiquei, oxe, o que ela quer de mim? É verdade, eu lembro disso, que ela falou você, falou a Kelzinha, falou mais uma pessoa, e falou que queria vocês tudo do lado dela, você não prometeu nada pra ela não, né? Porque o Chinin vendeu a alma pra ela sem querer, querendo. Não, como eu falei, eu nunca nem falei com ela. É, mas ela acha que a alma, a sua alma é dela. Então cuidado. Oxe, misericórdia. A minha alma é minha. É, o que você acha disso, seu Bira? O que você acha dela vendendo alma pras pessoas assim? Quero roubar minha alma, meu Deus do Bira. É, vendendo cacete, né? Que eu acho que você deu de graça, porque pelo visto, se você não ganhou nada em troca. Ixi, que o seu Bira travou as costas, travou a coluna. Tá travadinho, seu Bira. Ai, 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 tadinho. Calma, seu Bira, segura, fica paradinho, tequinho assim mesmo. Vai destravar tuas costas, não se preocupa não. Usa a canela de velho hoje. Ixi, travou mesmo as costas do velho, hein? Vai demorar um teco. Mas então, é, aconteceu esses negócios aí. Antigamente, eu até dava falada abaixo, sabe? Mas, pelo que eu entendi, eu acho que a Bia falava sobre a Arcânia com o Prefeito Jota, e o Prefeito Jota não acreditava nela muito não. E aí, mandou ela embora da cidade e tudo mais, eles brigaram feio. Tô sabendo. É, e eu acho que nessas aí, agora o Prefeito Jota ou se arrependeu, ou ainda não acredita que a Arcânia tem esse poder, essa energia. Aí, só nos resta mostrar pra ele aquela casa lá da Bia House, aquele acampamento lá. Porque vai que olhando ele acredita, entendeu? Mas vocês não explodiram a casa? Então, aí que tá, nós estourou uma bomba nuclear lá. Ela ficou meio brava, ela, ela, ela falou com nós, assim, meio, meio, eita, que estouraram meu acampamentozinho, mas, ela protegeu de alguma forma, provavelmente a Arcânia. Ah, ela é poderosa, né? Ela é mesmo. Por isso que é o que eu tava pensando, né? O negócio é aprender a mexer com os negócios que ela mexe. Agora, eu quero saber, deve estar falando meu nome e nunca nem falou comigo. Nem vendi minha alma ainda. Só se eu fosse, depende do dinheiro também. Você deve ter vendido sem querer, foi que nem o Chinim que falou, assim, a gente tava lá, aí, ela encontrou nós, aí o Chinim falou, eu não tô do lado do Prefeito. Aí, e falou, eu tô do seu lado. Ela falou, ah, você tá do meu lado? É, repete isso de novo. Eu falei, Chinim, não repete. Aí, ele repetiu, aí, ele vendeu a alma pra ela. Daqui a pouco, você falou alguma coisa que ela interpretou com você vendendo a alma. Olha o seu Bira. Ih, seu Bira travou as costas e ainda teve que dar uma cagada depois, tadinho. Usou quando era de velho? Usou quando era de velho, dessa vez? Que eu te dei? Não usou? Não? Doe barriga? Pera aí, que sua placa tá mais, tá mais difícil de ler. ler agora, tá mais na alfabeta pra mim ainda. Oxi. Ah, tá. Ô, ô, seu Bira, deixa eu te perguntar um negócio muito importante sobre o seu banheiro. O que é isso aqui nas paredes, meu senhor? Que vai lá longe. tem coisa que é melhor nem saber não, seu Bira, eu preciso saber. Eu não vou dormir à noite se o senhor não me falar o que é o buracão. Buracão? É, tem um buracão na parede. Você já viu, ganho do Bira? Deixa eu ver. E seu Bira, tapasse? foi? Olha lá no fundo, tem um buracãozão. Era onde guardava papel higiênico. Ah, então tudo bem. Então tá bom. Fiquei preocupada já. Não ia dormir direito de noite. Seu Bira, vamos lá em casa pra Bajir limpar meu banheiro? Vamos? Ô, seu Bira, é... O senhor não quer uma carona rápida pra ir... Seu Bira, travou a costa, motorhude. Você não quer uma carona pra dar uma olhada rápida naquela casa da Bia Hauks, não? Onde bate a curiosidade? Não? O jeitinho que o senhor ficou? Vocês estão meio sapecãoz. Não, eu quero... Eu quero mostrar pra todo mundo que eu não sou louca, que falo pras pessoas aqui da cidade que a menina... A menina tava usando de poder, ninguém me acredita. Só o Bira, que me falou que tinha os boatos. O Bira me acredita, mas o resto não me acredita, não. O Jorge e o Kleber só acreditaram vendo o choque. E nem fui eu que levei eles lá, na real. A Kel levou o Jorge? Ô, eu sei das coisas, você sabe mesmo. A Kel levou o Jorge e o Kleber lá? Pro Jorge e o Kleber parar nós? Eis que o Jorge chega e vê a gente com a bomba nuclear e fala Olha aí! Explosão! Valeu isso aí, Klebs, é isso aí. Klebs não, o Jorge. O Jorge fez nada? O Jorge disse assim, disse com essas palavras, com essa entonação, eu não concordo, mas se vocês forem fazer, eu acho melhor não. Ele ficou ainda mais tranquilo. Não prendeu ninguém. Não, prendeu não, prendeu não, que bananão. Ele ficou ainda mais tranquilo quando eu assinei uma confissão de ter apertado o botão da bomba, entreguei pra ele e falei, se a bomba explodir, pode usar, e minha confissão fui eu. E aí ele, ficou por isso aí. Enquanto o Guzeira, foi o Guzeira, não. Quem foi preso por qualquer música muito alta? O Gu. O Gu foi preso por uma música alta mesmo. Pois é. Tá vendo a diferença na sociedade, Sabira? Como que é? Mas sim, ontem foi uma diferença estranha, que o Klebs estava apavorado, ele estava, não mexe com isso aí não, não explode, meu Deus, vai explodir. O Klebs está sempre com medo. Ainda bem que daqui não dava para ouvir direito. Nossa, ele estava no apavoro, não explode. Imagina se acontece alguma coisa, consequências graves. Aí eu falei, tomara, seu Klebs, tomara. Tadinho, ontem eu toquei terror no Klebs, eu preciso pedir desculpa. Ontem eu botei fogo na prefeitura, explodir bomba nuclear, joguei coisa. Eu botei... Ô, seu Bida, tem que te fazer uma pergunta. O senhor não recebe salário do prefeito não, né? Ou recebe alguma coisa? Bolsa Cachaça. Já teve verba para a bebida. Uh, coisa boa, hein? Mas então, seu Bida, vou ter que te... vou ter que te incluir nesse negócio aqui, que é o seguinte. Prefeito falou que ia pagar nós ontem, quinta-feira, dia do pagamento, certo? Ontem não recebi meu salário, fui na frente da prefeitura para um protesto pacífico. Ficou, nada aconteceu. Falei, então, infelizmente, vou ter que botar um pouquinho de fogo na prefeitura. Chamei o PEC, PEC também, chegou, botamos um foguinho na prefeitura, coisa pouca, coisa pouca, um protesto, protesto leve. Eles têm essa mania dos 300 dias ontem. Então, e aí, falei, prefeito, que me pague amanhã, senão vamos estourar uma bomba nuclear de parte da prefeitura. Recebi meu salário, não recebi. E aí, Bira, como que vou gastar dinheiro com bebida no teu bar se não recebo o meu pagamento, Bira? Tudo uma coisa leva a outra. Bira, você já ouviu falar de se a cidade tem alguma agiota? Como que explode o prefeito sem explodir aqui? Ah, seu Bira, nós ver como é que ficou o vice. Nós colocamos bem debaixinho da terra. Agiota banqueira. Não, mas sem a taxa da prefeitura, se você me entende. Mas então, aí ficou por isso aí, então, o prefeito está devendo e é isso que eu falei, seu Bira, vai afetar seus negócios, porque como que eu vou vir aqui comprar uma bebidinha, pagar uma rodada de bebida pra todo mundo se não tem dinheiro porque o prefeito não me paga? Toda vez que eu bebi aqui, me deram bebida, não paguei nada, tá, gente, seu Bira, vai a falência desse jeito. Se quiser, inclusive, seu Bira, só com as rodadas grátis, então. Mas se você quiser, seu Bira, se juntar a nós a um protesto pacífico em qualquer hora, à vontade, acho que vai fazer bem pro senhor reviver a juventude, os protestos, assim, a violência. violência não, violência, aqui não tem violência, é só um protesto pacífico. Pacífico. Com um pouco de fogo. Vandalismo. Vocês acham que eu tenho esse fogo em mim aí? Claro que tem. Claro que tem, fi. Tem pra caramba. Eu ia ficar feliz, o senhor já desceu de carrinho de rolimã, agora vai voltar a jogar sinuquinha, tá perfeito pro senhor ir protestar na frente da prefeitura. Se der a pomada, só uma pomada. É só pegar uma tocha, um isqueiro. Importante o isqueiro. Elemento muito importante para o protesto, é. Melhor elemento de protesto é o isqueiro. Não posso arriscar com a viagem chegando. Hum, seu Bira, é verdade, vai que torce o pé, né? É verdade, é verdade. O negócio é andar devagarzinho. Tem que se preservar pra viagem, pra dar tudo certo. Mas vai dar certo, seu Bira, vai dar certo. Ansiosa pelo seu encontro de amor. pra ela não te enganar, né? Pra não ser catfish. Ai, nossa, só de pensar. Dá aquele nervosinho, né? Que o coração bate mais rápido, assim, um pouquinho de... Ai, meu Deus. Olha ele... Olha ele todo apaixonado. Seu Bira... Isso é perigoso, seu Bira, isso é perigoso. Seu Bira, seu Bira, você precisa controlar suas expectativas. Lembra que sempre pode ser um catfish. Tem que ir na manha. Tem que ir devagar. É perigoso, mas é o que tem de melhor. A emoção, né, seu Bira, adrenalina. É tipo descer de carrinho de rolimã. O que é o amor senão uma grande descida de um barranco no carrinho de rolimã, né? Coração chega até rasbatida. Ô, seu Bira. Não pode errar, não faz isso, seu Bira, pelo amor de Deus. Seu Bira tá chonado mesmo. Os papos dela é bom, seu Bira? Vocês conversaram do quê? Até agora. Das coisas da antiguidade da nossa época. Que bonitinho. Não, mas pera aí, seu Bira. Ela sabe das coisas da antiguidade da época dos seis, assim. Ela tem uma conversa da época dos seis mais difícil de ser que é difícil, olha lá. É verdade? Não vai ser jovenzinho pregando peça, não? que o jovem ia falar uns negócios da antiguidade como se fosse vintage. Já rodou muito pião, é, exato, exato, seu Bira. Ela tem netinho, seu Bira? Não? Não tem netinho? E você, seu Bira, você tem netinho? Não? Tem não? O gogão não era neto dele, não? Oi? O gogão achei que não era neto, seu neto, seu Bira. Não, não, mas ele chama de netinho, assim na... Que é um menininho, né? Só os de consideração, é. Ô, seu Bira. Não, mas, ó, não tá mais em tempo, mas você tem os de consideração que é o que importa. O que importa é o amor que se dá, não importa, quer dizer, importa pra quem também, né, mas... mas é isso. Vou é quem cria, vou é quem dá amor. A gente ainda vamos construir uma família. Que bonitinho, deixa eu ver qual é a lua. Lua. Ai, tá crescendo devagarzinhozinho. Tá crescendo devagarzinho, vai levar tempo. Tá tudo certo Preciso dar uma ida no banheiro, Seu Bira Posso dar uma passadinha? Preciso dar uma ida no banheiro Tenebrosa, Seu Bira Mas sim, prometo que Se ficar muito ruim, eu limpo, viu? Vorto já, vorto já Gente, já volto Preciso realmente ir no banheiro Dá um segundo aí Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eita, uai Qual que é, Isa? A info que liberaram me falar? Lavou a mão? Eu lavei Ah, a cabagia Talvez não Existe esse mundo? Não ia reclamar de uma escala, hein? Carai, fi Nossa, Seu Bira Do céu Aliviou, Seu Bira Mas, nossa senhora Eu não abriria por uma horinha ali Pra sair um pouco Eita, Bira Foi, Mar Tomei 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 umas brejas ontem Acho que deu um revertério no estômago hoje Entendeu? A segunda função dos buracos Tem dia pra ajudar Pra refrescar, né? Deu uma ventilada Foi bom Foi bem bom A ventilada dos buracos ali Que se não tivesse Eu tinha morrido na infestação O Seu Bira Agora que eu vi Que tem uma pia aqui Posso lavar a mão? A minha sapa Foi se embora Deixou A menina sapa Foi se embora Deixou o recado Ixi, qual o recado, Seu Bira? Lavei mãozinha, Seu Bira Lembro Aê Boa, Bira Não, não tem problema não Eu vou encontrar com ela ainda hoje Tenho muitas aventuras pra viver Quero dar uma passada lá na casa da menina bruxa de novo Mas, ó, Seu Bira Você viu altas coisas acontecendo em Varigma Do nada, menina bruxa Lambizame Os negócios tudo, sabe? Indo assim Tá um perigo Esse mundo não para, Bira Não para mesmo Mas, então, eu vou Eu vou dar uma volta Vou ver como é que estão os negócios Vou Provavelmente Dar uma sondada Eita Olha lá Chamou, hein É Você aproveita o dia de hoje Então, vou aproveitar, Seu Bira Obrigada aí Pelo excelente começo de dia Acordei Se eu já tava aqui É Mais tarde Se o senhor estiver por aqui Se tiver com as costas boas Talvez eu traga um pessoal pra vir beber Mas só se o senhor estiver bom Qualquer coisa a gente se assenta aqui E ajuda a treinar o Júnior Vou tá esperando Tá bom, Seu Bira Até mais tarde Vamos ver o senhor mais um dia Se cuida, viu? Seu Bira Igor E aí, como tamo? Oi, Bagi Tudo bem? Eu tô meio triste, Bagi Por que que você tá chorando? Eu por esse mundão aí, né Andando Encontrei um presente pra choque, né Ela queria um girino Um sapo, né Ela queria muito um sapo E foi muito difícil E eu consegui esse sapo Só que na hora que a gente pegou Calma Eu não consigo Eu não consigo Na hora que a gente pegou o girino E colocou no laguinho O pior aconteceu Ele viveu 5 segundos Nesse lago É, tá contaminado? Não Tinha o axolote E achou que ele deu muita educação pra ele Nossa O axolote comeu O axolote mordeu Comeu o girino Eu não entendi nada Ela foi assim, ela foi E não O garanja O 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 meu axolote O 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 4 segundos Foi uma vida Curta Mas será lembrado No meu coração Ainda da show Que ele era um bom menino Nadou algum pouquinho Ali a gente viu que ele já nadava Ah, show Pensa pelo lado positivo O girino que podia ter morrido Podia ter sido você Quando bebeu aquela água Pela ciência Mas não foi A males que vem pro bem, né? Mas a tristeza Ele virou a estampa de camisa Virou a estampa de camisa Eu tô muito triste Mas a gente vai superar, né, Guzê? A gente vai superar essas imagens horríveis A gente vai superar É que a natureza é assim, né? Cruel e linda, né? Oh, ele tá indo te dar um abraço Oh Não sei abraçar Foi triste, seu Bira Foi triste Acontece, acontece É uma lista muito grande de opções Pra se agir, né? Não, não Também, tu vira Eu não tenho muita gente, seu Bira Pra abraçar, mas muito obrigada, seu Bira Achei Obrigada Eu ia ficar aqui sozinha No, 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 no Só na posição Pronto Pronto, vai ser pronto Um abraço Mas então É, acontece, acontece O mundo animal É esse negócio aí Pode acontecer com nós também Esses animais Esses jumentos que nós é É É a vida É Calma, Guzeira, calma O Klebs tá assim Ultimamente, tudo que eu falo Ele já deita e fala Desisto Não, eu tô chateado com o Kleber Ele me prendeu esses dias Mas a gente sabia? Pelo quê? Pelo som alto? Só porque eu bati nele No Jorge Explodi a casa do PEC Coloquei musca alta O que não Que não deveria acontecer Oxe, ontem eu botei fogo Na prefeitura Concordo, Guzeira Concordo, Guzeira Ontem eu botei fogo Na prefeitura Explodi uma bomba nuclear Botei fogo no Klebs E não fui presa Tá vendo como que é as coisas? É Caraca Não, Guzeira Tudo tem que funcionar Na base da lábia, Guzeira Eu botei fogo no Klebs E justifiquei o fogo Que eu botei na prefeitura E no Klebs Pela falta de direitos De trabalhistas Porque não recebemos Nosso pagamento do Jota E o Klebs praticamente Concordou com o fato De eu estar protestando Com o fogo Você não recebeu ainda? Não, não é possível Que você já recebeu O seu salário também Não, não A gente nem trabalhou ainda Ainda bem que a gente não trabalhou Será que a gente vai ficar Sem receber também? Não, aí o prefeito O prefeito falou Que era o pagamento semanal Que era na quinta-feira Era pra ser ontem O pagamento semanal Ah, tá É porque a gente já fez um serviço também A gente tem um serviço a fazer também É só o Tassassuza Aqui de valígma Aqui pra uma grana legal É, se ele Fazer e não receber também É, então Mas se ele não paga Nem o salário normal semanal Vai pagar o salário extra Por serviço extra? Vai nada Mas Guzera Guzera Ele pagou Já tá vendo Pela reconstrução da galeria Ele paga só os favoritos Ele deve ter um dinheirinho Tá vendo, ó Cada um tem seus favoritos aqui Tá difícil as coisas Mas eu tentei chantagear ele Eu falei assim Ô Kleber Se você não me soltar agora Eu vou mostrar a foto de você bêbado Na frente do bar de Silvio Eu não acredito Que você tirou Que você tirou a foto Não, eu não tirei Era mentira Era uma chantagem Que não deu muito certo Eu continuei preso do mesmo jeito Não deu bom É verdade É verdade que ele sabia Que era criminoso tirar foto Sem É o taco pra jogar? Que isso? Uma vassoura Ah, é vassoura Achei que era o taco de sinuca Dá pra ver não Que é o vassoura Ah, mas dá pra jogar Nossa sinuca Dá pra voar com ela? A Bia Haukes deve conseguir É pra Bagi limpar meu banheiro, Guzeira É pra Bagi limpar meu banheiro Ué? Agora tudo que eu posso Vou alfinetar, Bia Haukes Vou falar Essa vassoura aqui Ela consegue Peraí Não sei varrer não Não vou estar sabendo varrer Vai ficar Não, vai ter que estar Vai ter que estar Quer dizer, sei varrer sim, ó É Ai Calma, Bagi Calma aí Acabou de passar por um trauma E tu faz isso com ele Ai, tá com roxo aqui no meu braço Aqui, olha Meu Deus Oh, meu Deus do céu Tinha que ter um médico nessa cidade Seu Bira, me serve Eu sei Ô, Guzeira Eu faço uns mais graves medicinais aí Eu posso dar uma pomada pro teu braço Eu fiz uma pomada Vocês gostam de uma fanfarra Muito obrigado, seu Bira Pra curador aqui, né? Esse remédio ele já não tem Esse é o melhor remédio, seu Bira Eu gostei da vassoura Obrigado Ó Não, é pra tu limpar meu banheiro Tô esperando, hein Eu vou limpar, prometo Eu preciso pegar um negócio pra colher a amostra Tô tendo que fazer Fazer necessidade É que eu vou ter que Eu vou ter que colher seu exame de fezes O meu? É, é Eu vou ter que passar lá pra colher Colher a mora? Pega casmão, ué Não, seu Bira É colher cocô Cocô dela Creto Pra fazer exame, ué Nunca cagou no pote, não? Ó, toma aqui, ó Toma um potinho aqui, Baggi Ó, aí, ó Pode colocar um potinho aí Não, no copo não, né, ué Tem que ter uma tampa Pelo menos Não, cala lá Eu sou higiênica É só pela ciência Eu tenho que fazer meus trabalhos No copinho do bar, não É exato, ué Que isso? Ô, desculpa, seu Bira Toma aí, ó Desculpa, tá? Tá aí, ó Vou levar uma garrafinha pet aqui Pra... Pra... Pro meu banheiro? Pra fazer a colheita, é Peguei uma garrafinha do C, Bira Tudo bem? Pô Peguei ali no... Ali no canto Porque eu não aguento mais Ter que ficar cagando na prefeitura Todo dia já Que meu banheiro tá interditado Você tá indo pra prefeitura cagar? É, meu banheiro tá interditado, né? Não, calma lá Agora eu me sinto culpada Eu vou lá fazer a limpeza Calma aí Seu Bira Volta em breve É, vamos lá Vou lá fazer Tenho, tenho, tenho Até mais, gente Até mais, gente Você não quer limpar a privadinha, não, buzeira? Quer ajudar ela? Não, limpa ela Vou lá, vou lá Então até mais, seu Bira Se eu voltar com cheiro de bosta O senhor que me perdoe, viu? Até mais, seu Bira Ai, que bonitinho Sou eu É você Eu e o ratamã no cu Vamos Ai, isso aqui me dá flechas horríveis aqui, buzeira Nem vou olhar Nem vou olhar Eita, Deus Interditado Me explodi em bosta Calma lá, calma Limpa aí, por favor Eu vou limpar Peço perdão, viu? Nossa, o cheiro tá forte Meu Deus do céu Aqui o negócio Topa Caso você tenha Que interditar outra vez Um dia Ei Nossa, peraí, peraí Não vai ajudar não, buzeira? Eu não, vou ficar longe Só quero que eu passo ali na porta Pelo amor de Deus Nossa senhora Vou ficar quietinho aqui Ai, calma aí Ixi, não vai Não vai tá dando Calma aí, calma aí Ou, e se eu enfiar o papel higiênico No fundo do negócio Aqui Pode fazer essa mágica aí Que eu tô Nossa, vou enfiar papel higiênico Aqui dentro da privada Ó Você tem sabonete pra limpar lá? Choke Choke Tô Não, 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 não Já dei um jeito Tô usando o cabo da vassoura Aqui pra desentupir Tô enfiando ele ali no fundo Do negócio Calma lá Nossa, tá subindo Um cheiro de três dias atrás Nossa, não acende fogo aqui não Que vai explodir Calma aí Calma aí Ela me deu uma água podre Não, isso aqui não é água não Não sai sólido desse jeito Vamos combinar Começa por aí Ela quase me mata Isso aqui foi o que sobrou da vassoura Meu Deus do céu Você pegou na sua mão? Ai, esse cheiro Ai, esse cheiro Minha barriga Ai, minha barriga Pera aí Eu vou tomar Vou lavar a mão aqui Tá Não, Luzera Calma aí Não vai ir pela banheira Vai na prefeitura Pelo amor de Deus Caralho, que nojeira, hein Não, mas tá limpinho Pode olhar Pode olhar Só tá com cheiro mesmo Mas Olha Sobrou Até sobrou papel higiênico Eu enfiei um pouco Eu achei que ia entupir Aí eu comecei a enfiar o cabo da vassoura mesmo Tá até cheiroso Pocô Oi Licença, por favor Ai, meu Deus Minha barriga Ah, não 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 Eu não vou Esse aí eu não vou limpar, não Ah, fez nem barulho, hein É, não Fez nem barulho Ah, tá bom Deixa eu lavar a mão aqui na água Ai, voltei a ter banheiro Obrigada, meu Deus Por que você fez um lago do lado do lago Bagí, lua cheia Minha pau O que? Lua cheia Ai Cuidado, tem lobisomem na cidade Cuidado, é Cuidado com o Mike Cuidado com o Mike Não chega perto dele Se ele chegar perto do C E estiver fazendo um som estranho Você já saca uma espada de prata Ou sai correndo É, não sei Eu não tava sabendo disso, não Meu Deus do céu Não, eu já falei pra todo mundo Que se foda Tavam querendo guardar segredos Se o Mike é lobisomem Eu ia querer saber Eu tô falando pra todo mundo Bem alto, assim A bagi é boca de sacola Eu sou boca de sacola mesmo Mas como é que Então, mas como é que você ia saber Que ele vai virar lobisomem? Você não ia Aí ele ia virar do seu lado Você ia morrer Pelo menos avisei Mas toda lua cheia Ele tá virando Toda lua assim Tá virando lobisomem? Não sei toda Mas ele Mas ele virou uns dias atrás Tipo assim Uns Três, quatro dias atrás Nós tava no No bar do Bira Eu, a Kel, o Bira, o Klebs A gente ouviu um E aí foi bem no dia Que o Mike falou Que teve visão De que Ou ele era o lobisomem Ou o lobisomem comeu ele Ou o lobisomem matou alguém E a gente falou Não, era tu mesmo, irmão Caramba, velho Você tá doido Essa cidade tá muito doida Da cabeça Fora que o Peck falou Que o Mike tava com uns pelos Nascendo num lugar estranho Ultimamente Ah, não Vai, só duplo Mano, aqui era um negócio secreto E ele descobriu Que não é tão secreto assim, né? É que dá pra ver Que tem um elevador Eu tô fazendo uma farm Gostei, gostei Gostei dessa planta aí Que tá colhendo aí Muito bom, hein? Não, comecei ainda Calma, tô conversando Tô estudando muito É, eu tenho batata Pra você plantar lá em casa Tá Vou buscar lá depois Aí eu te dou Beleza Que batata Acho que é melhorzinho Eu tô estudando do zero Porque Você sabe, né? Que eu vim no interior Não tenho muito contato Com tecnologia É, não Eu não sei usar máquina também não Não assim Pois é Eu estudei bastante Agora tô aprendendo aqui É, eu tenho Eu sempre tive o hábito De pegar dos outros emprestado Mais fácil, né? Mior, né? É, é, é É emprestado, né? Não vai dar nada É Emprestado não é roubado Basta, vem lá Aqui, ó Aqui que eu faço minhas pesquisas Deixa eu mostrar Embaixo da luz Embaixo da luz Calma aí Calma aí Eu tenho problema de visão Uai Embaixo da luz Embaixo da luz Uai Uai Ai pra cima É só, é só Eu tava tentando descer Eu tava tentando descer Aqui, ó Aqui no meu computador gamer Que eu faço as minhas pesquisas Você tem um computador gamer? É Você nunca foi na minha casa, né, Bagi? Tem que te apresentar a minha casa Ah não, ah não Você vai ver a minha casa Que linda Vocês estão numa cidade Que tem doze habitantes E vocês trouxeram Computador gamer Ah, eu tenho meu setup de livesinho lá também Ah, o dele é melhor que o meu, tá? O dele é uma RTX Você faz live stream? Eu faço de vez em quando Você vai ser preso de novo Eu vou avisar o Klebs Você vai ser preso de novo Não, 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 não Não, não Você vai ser preso por ser vagabundo Porra, 2024 Streamer? Você tá falando sério? É, vai trabalhar, Guzera Vai trabalhar, Guzera Respeito a minha 4090 Que foi batalhada Pra conseguir ir lá Vai achar o jogo de verdade Vai achar o jogo de verdade Nossa, peraí Eu tenho um negócio pra você, Guzera O quê? Vou só encontrar onde tá Mano, eu tenho um negócio Que foi feito pra você aqui É, calma Não é esse também É Robux? É Robux? Não é não, não é não Mediano Fortnite? Também não deve ser Calma aí, calma aí Calma aí Calma, quase lá Ah, não cabe o nome inteiro É uma coisa de um jogo, é? Não, você vai entender Você Ó, tô É pra te fazer bem Tem um nome esse documento É, tem um nome esse documento aí Eu emiti a via oficial da carteira de trabalho dele Valeu, valeu Como uma funcionária pública Era meu dever Aí Guzera, agora eu vou ter um emprego de verdade, hein? E eu ainda assinei, tá? Sua carteira de trabalho tá assinada por mim Eu vou ter que falar com o prefeito sobre isso, né? Falar, ué, Alice, o que que é isso? Não, vai ter que falar nada Agora tá assinada por mim Você trabalha pra mim agora O pagamento é quando o prefeito me pagar Fechou, então Qualquer trabalho aí que precisar Até se for pra assumir com alguém, entendeu? Algo do tipo A gente faz um trabalho sujo aí De vez em quando Ah, é mesmo? A gente tenta, a gente tenta Não, então vamos lá Vou te dar um primeiro trabalhinho aqui, ó Acho que amanhã já vai tá concluindo Vai lá e debulha a Bia Hawks na porrada Essa também, se eu ver pessoalmente O negócio vai ficar louco Ah, vai sim Isso é por mim mesmo Eu vou assistir ansiosa você Eu vou realizar esse tramo Eu vou assistir de longe Assim, com muita, muita alegria Eita 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 Caísse Eu Caísse Eu Eita que fui Opa Opa, voltei Voltou? Talvez não tenha voltado Alô, alô Alô, alô Que? Foi só o Elon Musk Comprar os servidores De Minecraft E ó, isso aí é coisa da Bia Hawks Oiê Oiê Nossa Nossa É o Lambizame se transformando Nossa É a transformação do Lambizame Cadê o... É aqui? É aqui? É... não Era aqui assim, não era não? Uai Não era aqui? Ué? Não era aqui não? Agacho aí Não, mas aqui tem o nome do bloco Cadê? Aqui Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão A hora que eu caí Foi muito boa Não era aqui no chão 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 Não era aqui no chão